Vamos com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de um homem que foi condenado, ele é acusado, autor de um feminicídio aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Isso mesmo, ele que estava sendo acusado e era réu, confesso, de um feminicídio ocorrido em 2022, foi condenado sexta-feira a 19 anos e 20 dias de cadeia pelo crime de feminicídio qualificado e por motivo torpe, além de pegar também um ano de cadeia por conta do porte irregular de arma de fogo. Franklin Aragão dos Santos, de 27 anos, que estava cumprindo pena no presídio de segurança média, foi levado ao tribunal do júri nessa tarde-sexta-feira, véspera de final de semana, né, após praticamente um ano e meio de prisão devido a ele ter matado a companheira com dois tiros no peito. Na época, ele estava casado com Juliette, que veio do estado da Bahia, trazido por ele e pela família, para morar em Três Lagoas, ele que estava morando com a vítima lá naquela invasão ali perto do Guanabara, quando por conta das drogas acreditava que a vítima estaria o traindo e depois de muitas agressões e acusações de que a vítima teria um caso com outro homem, Franklin, de posse de um revólver, foi até o barraco onde a vítima vivia e disparou por duas vezes contra o peito da vítima, que chegou a ser socorrida até a UPA pela sogra, mas já chegou sem vida. Franklin havia sido preso no momento do crime, na casa dele, a arma que ele teria tentado descartar jogando no terreno da vizinha, mas foi apreendido pela polícia militar, força tática que rapidamente conseguiu fazer a prisão do mesmo. Eu cheguei a entrevistá-lo na época, na prisão dele, quando ele estava sendo autuado em flagrante, o mesmo, tanto para nós, na imprensa, quanto para a polícia, confessou o crime e deu a desculpa que estava sendo traído e por motivo de honra teria matado a mulher. Razão essa pela qual conhecidos acabaram ali desmentindo o mesmo. Diz que ele viajava nas ideias dele no surto por conta do entorpecente, após utilizar cocaína, ele acabava surtando, agredindo a mulher e durante essas agressões, possivelmente, ela teria pedido a separação e o mesmo não querendo aí, essa separação acabou matando a vítima com dois tiros no peito. Após um ano e meio de cadeia, Franklin foi condenado e seguirá preso durante esses 19 anos aí, até que ele cumpra os requisitos mínimos para ter aquela pena mais abrandada e passe para a prisão em regime aberto, depois aí de um sexto da pena cumprido, depois de bom comportamento, começar a estudar dentro do presídio, enfim, aquelas regras que a legislação garante para os condenados que cumprem pena por crime como esse, Zana.